O caminho é longo e mau, nossos pés feridos estão Ainda é longe Cana, ainda é longe Cana Na jornada anelando mais e mais sua proteção Estará ainda longe Cana Estamos cargos, tão cansados Já viajamos por malados, por deserto abrazador Estamos cargos, tão cansados Estará ainda longe Cana Nós seguimos por desertos o caminho do cristão Ainda é longe Cana, ainda é longe Cana Quantas vezes tem faltado nosso leito, nosso pão Estará ainda longe Cana Estamos cargos, tão cansados Já viajamos por malados, por deserto abrazador Estamos cargos, tão cansados Estará ainda longe Cana Estará ainda longe Cana Estará ainda longe Cana Estará ainda longe Cana